Energia 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 Automóvel 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 Estalar 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 Realmente 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 Tópico 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 Morto 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 Oficina 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 Mascarar 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 Esperança 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 Explorar 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 Energia Energia Automóvel 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 Estalar 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 Realmente 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 Tópico 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 Morto 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 Oficina 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 Hemol Mulhado Mulhado Molhado Grito 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 Roda 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 Borda 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 Mensagem 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 Genético 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 Basketball 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 Você 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 Linha 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 Cri Linha Borda Dio Descione Dois Dio Dois Enfim Cri tr Vaccine Linha track Publicações Sign yht�� Grito. Roda. Roda. Borda. Borda. Mensagem. Mensagem. Genético. Genético. Basquetebol. Basquetebol. Você. Você. Linha. Linha. Ordenar. Ordenar. Polegar. 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 Capacete. 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 Prova. 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 Flutuador. 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 geneticamente. 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 Passatempo. 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 Passatempo Enigma 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 Cheveiro 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Reserva 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 Polgar Polgar Capacete Capacete Prova Prova Flutuador Flutuador Geneticamente Geneticamente Passatempo Passatempo Enigma 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 Cheveiro 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Reserva 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 Engenheiro 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 Surpreender 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 Ano 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Oriental 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 Cantar 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 Siena 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 Jardim da infância Microfone 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 Salto 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 Engenheiro Engenheiro Surpreender 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 Ano 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 Descanse em paz Descanse em paz Oriental 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 Cantar 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 Siena Siena Jardim Jardim da infância 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 Marinheiro 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 Miserável 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 Função 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 I I I I I Nós 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 Reescrever 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 Sofra Bem-sucedido Bem-sucedido Inferior 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 Leão Teão 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 Marinheiro Marinheiro Miseravel Miseravel Função Função I I Nós Nós Reescrever Reescrever Sofra 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 Bem-sucedido 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 Inferior Inferior Leão 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 Transiunte 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 Cidadão 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 Debicar 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 Clima 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 Compartilhar 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 Metade 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 Engraçado 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 BOLUIT 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 ROMANCE 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 BRIANTE 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 TRANSIUNTE TRANSIUNTE CIDADÃO CIDADÃO DEDICAR DEDICAR CLIMA CLIMA COMPARTILHAR 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 METADE 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 ENGRAÇADO ENGRAÇADO POLUIR 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 ROMANCE 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 BRIANTE 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 REFERIR 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 A divertir-se. Touro. 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 Salgado. 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 Braço. 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 Trigo. 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 Latido. 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 Charme. 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 Precisar. 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 Livro. 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 Referir. Referir. Advertir. Advertir. Touro. Touro. Salgado. Salgado. Braço. Braço. Trigo. Trigo. Latido. Trigo. Latido. Latido. Charme. Charme. Precisar. Precisar. Livro. Livro. Resposta. 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 Lixo. 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 Ovelha. 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 Tradicional. Tradicional. Visita. 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 confundir 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 amedrontar 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 instantâneo 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 coleção 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 traço 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 resposta resposta lixo lixo ovelha ovelha tradicional 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 visita visita confundir confundir amedrontar 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 instantâneo instantâneo coleção 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 Traço Traço Trabalhos 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 Equipamento 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 Comprimido 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 Tempestade 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 Lembrar 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 O O O O Brilho 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 Interruptor 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 Culpa 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 Golfe 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 Trabalhos Trabalhos Equipamento 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 Comprimido Comprimido Tempestade Tempestade Lembrar 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 Ou Ou Brilho 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 Interruptor Interruptor Culpa Culpa Golf Golf Dificuldade 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 Idioma 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 Em 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 Aranha 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 Preço Preço Completo 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 Ficar de pé 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 Surيد Ficar de pé Europe Ficar de pé Ficar de pé Chocar Todos 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 Dificuldade Dificuldade Idioma Idioma Em Em Aranha Aranha Preço Preço Completo Completo Ficar de pé Ficar de pé Susto Susto Chocar Chocar Todos 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 De 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Folha P Caverna 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 Educado 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 Maravilha 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 Indicar 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 Aventura 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 D D D Em direção A Folha 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 P P Caverna Caverna Educado Educado Maravilha Maravilha Indicar Indicar Aventura Deixei Deixei Científico 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 Agência 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Imaginação 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 Membro 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 Gruggeta. Balanço. 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 Único. 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 Selvagem. 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 Frase. 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 Científico. Científico. Agência. Agência. Meio ambiente. Meio ambiente. Imaginação. Imaginação. Membro. 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 Gruggeta. Gruggeta. Balanço. Balanço. Único. 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 Arremesso 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 Contemplar 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 Aceita 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 Arremesso 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 Grama Explosão 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 Submarino 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 Atenção 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 Consciente 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 Hora Arremesso Arremesso Contemplar Contemplar Aceita Aceita Grama Grama Explosão Explosão Submarino Submarino Atenção Atenção Consciente Consciente Vida Vida Hora Hora Louco 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 Lida You Louco 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 Lou tracks Lou το Lou Resgatar 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 Diferente 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 Bastante 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 Desempenho 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 Agora 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 Relação 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 Crescimento 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 Louco Louco Liga Liga Nós Nós Resgatar Resgatar Diferente Diferente Bastante Bastante Desempenho Desempenho Agora Agora Relação Relação Crescimento Crescimento Esboço 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 Superação 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Piedade 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 GERENTE 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 Sentar Sentar Amostra 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 Piloto 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 Topum 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 Levantar 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 Esboço Esboço Suparação Suparação Nave espacial Nave espacial Piedade Piedade Gerente 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 Sentar Sentar Amostra Amostra Piloto 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 Topum Topum Levantar Levantar Diretor 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 Joalheria Joalheria Joalharia Joalharia Presente 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 Pensar 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 Necessário 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 Falta 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 Câmara 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 Clientes 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 Crimin Cr transported Cr답 Crises Crises Prínces Crises Jardim zoológico. Diretor. Diretor. Joalharia. Joalharia. Presente. Presente. Pensar. Pensar. Necessário. Necessário. Falta. Falta. Câmara. 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 Cliente. Cliente. Princesa. Princesa. Jardim zoológico. Jardim zoológico. Cajado. 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 Atraente. 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 Eleção 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 Sangue 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 Discar 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 Nomear 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 Desenvolvimento 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 Parece 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 Droga 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 Cajado Cajado Atraente Atraente Colocar Colocar Eleção Eleção Sangue Sangue Discar Discar Nomear Nomear Desenvolvimento Desenvolvimento Parece Droga Droga Fada 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 Palácio 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 Pote 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 Reclamar 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 Assistência 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 Turista 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 Estabucer 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 Tudo 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 Carimbo 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 Assustador 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 Fada Palácio 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 Pote Pote Reclamar Reclamar Assistência 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 Turista Turista Estabelecer Estabelecer Tudo 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 Carimbo Carimbo Assustador 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 Abelha 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 Cooperação 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 Sombrio. 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 Favor. 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 Poder. 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 Placa. 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 Calma. 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 Círculo. 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 Dobra. 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 Aceitar. 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 Abelha. Abelha. Cooperação. Cooperação. Sombrio. Sombrio. Favor. Favor. Poder. Poder. Placa. 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 Calma. Calma. Círculo. Círculo Dobra Dobra Aceitar Aceitar Futuro 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 Curioso 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 Relativo 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 Mostro 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 Responder 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 Pombo Pombo Justa 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 Assim Com a cabeça Assim Com a cabeça Assim Com a cabeça Assim Com a cabeça Também 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 Convite 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 Futuro Futuro Curioso Curioso Relativo Relativo Monstro Monstro Responder Responder Pombo Pombo Justa Justa Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Também Também Convite 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 Arranjo 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 Arquiteto Arquiteto Nem 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 Para trás Para trás Para trás A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Experimentar 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 Continente 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 unir 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 dispositivo 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 arranjo arranjo suavemente suavemente arquiteto arquiteto nem nem para trás para trás faculdade faculdade experimentar experimentar continente 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 unir 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 dispositivo dispositivo doença 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 esmagaço esmagaço Esmagás Esmagás Partida 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Poluição 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 Projeto 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 Luva 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 Uma 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 Torta 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 Faço 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 Doença 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 Esmagás 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 Partida Partida A não ser que A não ser que A não ser que Poluição 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 Projeto 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 Luva 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 Uma Uma Torta 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 Faço Faço Deslizar 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 Falha Macaco 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 Hospedeiro 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 A regra A regra A regra A regra Oxigênio 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 Parlamento 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 Vidro 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 Limite Destruir 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 Falha Falha Macaco 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 Hospedeiro Hospedeiro A regra A regra GETA OKC실 Great Textual A regra Endura Den Felipe Entruir A regra Entruir lest Intruir Mitra El tenant Semana Space DEMITE DESTRUIR-SE DESTRUIR-SE DO MAR DO MAR DO MAR DO MAR JUNTOS LOBO LOBO QUE 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 ONÇA 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 TELA 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 HABILIDADE 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 PEQUENO 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 Do mar Do mar Juntos Juntos Lobo Lobo Quê Quê Onça Onça Tela Tela Trancar Trancar Estrondo Estrondo Habilidade Habilidade Pequeno Pequeno Entirrar 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 Padronizar 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 Véspera 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 Vêspera Estéreo 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 Eco 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 Qualidade 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 Cachorro 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 Véspera Véspera Estéreo Estéreo Eco Eco Qualidade Cachorro Cachorro Definitivamente Definitivamente Exatamente Exatamente Abuso Honestidade 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 Formiga Formiga Pelo 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 Nascimento 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 Multidão 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 Guia 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 Concentrave 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 Morte 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 Órgão 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 Grávida 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 Formiga 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 Pele 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 Nascimento Nascimento Multidão 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 Guia 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 Concentrado 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 Morro Morte 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 Órgão 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 Grávida Grávida Relógio 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 Suspiro 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 Indentarse 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 Público 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 Perto 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 Recitar 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 Mês 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 Característica 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 Sensato 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 Pelação 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 Relógio Relógio Suspiro Suspiro Intentar Intentar Público Público Perto Perto Recitar Recitar Mês 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 Característica Característica Sensato 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 Pelação 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 Representar 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 Acima 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 Vela 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 Nenhum 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 Propósito 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 Opinião 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 Negativo 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 Evita 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Prejuízo 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 Representar Representar Acima Acima Vela Vela Nenhum Propósito Propósito Opinião Opinião Negativo Negativo Evita Evita Arma Arma de Fogo 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 Corrida, 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 um negócio, um negócio. Um negócio, um negócio, um negócio. Expedição, 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 afiado. Afiado, afiado, afiado. Sério, sério, sério. Força, força. Força, força. Respirar, respirar, respirar. Medicum, medicum, medicum. Bif. 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 Corrida, corrida, um negócio, um negócio. Expedição, expedição. Afiado, afiado. Fior, sério. Fior, sério. Força, força. Versa Respirar Respirar Médico Médico Bif Bif Mundo 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 Quanto 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 Erros 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 Geleia 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 Paneta 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 Para 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 Marinho 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 Graduado 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 Capítulo 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 Quer 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 Mundo Mundo Conto Erros Erros Geleia Geleia Planeta Planeta Para Para Marinho Marinho Graduado Graduado Capítulo 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 RUZE Apoio, suporte Apoio, suporte Lixo 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 Pressa 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 RAN 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 Fabricante 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 Galão 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 RESTAURANTE 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 Revereiro iar restaurante restaurant Venir Alvorcer 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 Ruteiro 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 Rude Rude Apoio, suporte Apoio, suporte Lixo Lixo Pressa Pressa Rã Rã Fabricante Fabricante Galão Galão Restaurante Restaurante Alvorecer Alvorecer Ruteiro Ruteiro Discordar 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 Casamento 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 Robô 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 Olavo 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 Friis frios 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 do 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 Metvo Metvo Recibo 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 Rápido 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 Favorito 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 Discordar Discordar Casamento Casamento Robô Robô Olavo Olavo Fris Fris Du Du Matvon Matvon Recibo Recibo Rápido Rápido Favorito Favorito Marido Marizo 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 Fábula 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 Osso 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 Estado 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 Solteiro 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 Mudança 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 Prisão 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 Laço 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 Cabelo 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 Engenharia 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 Marido Marido Fábula Fábula Osso Osso Estado Estado Solteiro Solteiro Mudança Mudança Prisão Prisão Laço Cabelo Cabelo Engenharia Engenharia Quiluroso 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 Cópia de Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Esboço Projeto Esboço Projeto Passeio 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 Silencioso 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 Profundo Profundo Embrujo 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 Arma 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 Transmissão 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 Sucesso 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 Quiloroso Quiloroso Cópia de Cópia de Esboço Projeto Esboço Projeto Passeio Passeio Silencioso Silencioso Profundo Profundo Embrujo 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 Arma 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 Transmissão Transmissão Sucesso 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 Despaixo 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 Ilha Ilha Ilha, 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 posso, 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 posso. Bastão, 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 ferro, 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 ferro. Concha, concha, concha. Interpretar mal, interpretar mal, interpretar mal. Balão, 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 balão. Tentativa, tentativa, tentativa. Dedo do pé, dedo do pé, dedo do pé, dedo do pé. Despacho, despacho, ilha, ilha. Posso, posso, posso. Bastão, bastão. Ferro, ferro, ferro. Concha, concha. Interpretar mal, interpretar mal. Balão, balão. Tentativa, tentativa. Tentativa, tentativa. Dedo do pé, dedo do pé. Corrigir. Corrigir 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 Superadum 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 Humor 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 Aldeia 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 Amizade 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 Postar Criança 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 A A A A A Orgulho 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 Até Corrigir Corrigir Separado Separado Humor Humor Aldeia Aldeia Amizade Amizade Postar Postar Criança Criança A A Orgulho Orgulho Até Até Refeição 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 Isto 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 Terra 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 Desenhar 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 Parceiro 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 Fraco 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 Evançar 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 Mansa 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 Massa Massa Trimestre 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 Libra 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 Refeição Refeição Isto Isto Terra 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 Desenhar Desenhar Parceiro 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 Fraco Fraco Evançar Evançar Mansa Massa Massa Trimestre 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 Libra Libra Esfarrapado 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 Permanecer 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 Cheiro 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 Campanha 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 Sorriso 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 Urgente 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 Herói 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 Condição 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 Importam 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 Perigo 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 Esfarrapado Permanecer Permanecer Cheiro Cheiro Campanha Campanha Sorriso 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 Urgente Urgente Herói 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 Condição 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 Importam Importam Perigo 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 Reciclar 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 Assim Assim. 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 Basto outro. Basto outro. Basto outro. Basto outro. Condição. 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 Mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. RENIR. 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 ARO. 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 POSIÇÃO. 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 FREQUÊNCIA. FREQUÊNCIA. Frequência Frequência Sexo 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 Reciclar Assim Assim Pastor Pastor Condição Condição Mais velho Mais velho Reunir Reunir Aro Aro Posição 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 Frequência 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 Sexo Negligência 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 Interromper Helicóptero 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 Célula 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 Pia 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 Superfície 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 Jarro 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 Arranheceu Jarro 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 Vista 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 Negligência Negligência Interromper Interromper Helicóptero Helicóptero Célula Célula Pia Pia Superfície Superfície Jarro Jarro Arranha-seu Arranha-seu Dor Dor Vista Vista Pecotes 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 Valioso 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 Mosca 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 Sobre 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 Golpe 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 Devidamente 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 Contiúdo 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 Poeta 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 Desajun 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 Nuvem 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 Pacote Pacote Valioso 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 Mosca 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 Sobre Sobre Golpe 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 Devidamente 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 Contiúdo 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 Desajun Poeta 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 Desajun 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 Nuvem 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 Inc Coat